Salve galerinha que falou! E eu sou o Joel! A gente vai reagir a um vídeo lá do canal do Papários da Batata faz de tempo aí que a gente trouxe um react desse canal e dessa vez é Lunaticus 2 a gente não trouxe um eu acho que não! Luffy e o máscara Papários da Batata, ó, não tá vendo o Gear 5 aí do do Luffy com máscara, então vai ser interessante link do vídeo ali na abaixo na descrição vai lá no canal dele, se inscreve, se não é inscrito, se inscreve nossa vez, segue a gente na roxinha e bora lá pro vídeo mano! Play! Bora ver isso hein Converte a cena Quem liga ninguém Cachorro eu gostei Pra todo mundo dançar No cocô bão 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 Que esteja o prato Que essa música é maior Isso até que é legal Quando a primeira é melhor Eu adoro um pica-pau É muito bom Eu assisti esse filme várias vezes cara Que isso Que isso Que isso Que isso É muito bom Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso É Que isso Que isso Que isso Que isso É Que isso Que isso Que isso Que isso É Que isso Que isso É Que isso Que isso É Que isso É É Que isso Que isso Não Esse desenho É Eu tenho um cachorro em casa Fica de boa Mano esse estoque antigo dá mesmo Mas vou te falar É muito bom ver a evolução deles Do papaios e tal E do iron também Eles estão cantando muito Muito bem Pô Isso é muito da hora E eu gostei da música Da do final E dessa aqui também Que a gente viu no caso Essa do final Não sei do que é Se é um som que eles vão lançar Eu realmente não sei Se é uma obra deles Não sei Se você souber comente Pô Mariana Braba hein Ficou muito bravo cara A parte dela velho Do Luffy Parece que realmente É É o Luffy falando Tá ligado Quando ela Quando ela der uma parada ali de cantar E falou Não sei se ela Dupla Ficou sensacional Ficou muito bom Muito legal Parabéns Cara música sensacional A parte do Máscara muito boa Tem dois personagens brabo né cara Na pegada do Máscara Naquele filme eu tinha um DVD dele Então eu assisti várias vezes Aquele filme do Máscara Aham É Eu gostava do DSM O DSM eu já assisti E o Luffy né Tem muito a ver Essa nova habilidade dele aí A gente até chegou a falar várias vezes Cara parece o Máscara tá ligado Lutando Verdade É igualzinho Então cara muito bom Se você gostou se inscreve no canal Ative o seu like para a gente reagir Até a próxima Tamo junto É nóis e tchau 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 Tchau